Olá, meus diamantes, tudo bem? Sejam bem-vindos a Post Ideal. No meu Instagram, lá nas enquetes hoje, eu perguntei se vocês gostariam de aprender a criar artes animadas pelo Canva. Então, hoje eu vou estar ensinando vocês a inserir vídeos nessas letras e fazer todo esse efeito que nem nesse vídeo aqui. Então, bora lá! Primeiro passo é escolher uma foto para o fundo da nossa arte. Então, eu fui em elementos e digitei a palavra pink, que é rosa. Então, eu fui pesquisando aqui uma imagem, eu gostei bastante dessa dos balões, eu ampliei essa imagem. Pronto! O segundo passo é procurar as letras para a gente montar essa palavra Canva. Então, como que eu fiz? Eu fechei aqui, desci aqui o cursor, fui em quadros, ver tudo e lá a gente pesquisa letra por letra para fazer essa palavra Canva. Então, eu peguei a palavra A, a C, a C, a A, a N, a letra V e a letra A. Então, eu vou diminuí-las um pouco para conseguir alinhar todas certinhas Canva, né? Deixa eu alinhar aqui. Opa! Primeiro A. Aqui, pronto. Deixa eu puxar um pouco mais para cá. Elas ainda estão muito grandes. Deixa eu só pôr no... Aqui na posição equidistante, vocês vão conseguir alinhar essa palavra, tá? Então, eu vou diminuir mais um pouquinho. Depois, vocês conseguem fazer um ajuste melhor entre as distâncias aqui das letras. Só não vou deixar tão colado, que senão vai ficar ruim de visualizar depois. Só mais um pouquinho. Pronto! Vou selecionar todas de novo. E ir lá em equidistante. Pronto! Vou centralizar essa palavra aqui. Então, lá no pesquisar, nos elementos, eu digitei Fashion. E vou clicar em Vídeos. Então, aqui eu tenho que escolher vários vídeos que sejam parecidos para ficar legal essa minha arte. E estar combinando uma letra com a outra, né? Então, eu vou escolher alguns vídeos diferentes desse. Vou escolher esses da banheira, que eu achei bem divertido. E você vai inserindo letra por letra. Se você der dois cliques na palavra ali no vídeo, vocês conseguem ajustar esse vídeo melhor na letra. Pronto! Agora, escolho mais um, vou arrastando, clico em Pronto, e assim por diante, tá? Coloco na letra C, centralizo mais aqui para aparecer mais um rosto da pessoa certinho na letra, né? Vou mexendo aqui, pronto. E vou escolher mais uma, essa aqui. Vou pôr um pouquinho mais para cá. Pronto! Bom, o que mais diferente tem nessa arte aqui? Primeiro que eu apliquei uma textura nesse fundo. Então, eu já tenho essa textura salva. Aqui tem um nomezinho, ó, se vocês quiserem dar um print para salvar qual o nome dessa textura. Joga essa textura em cima aqui da nossa arte. Envia para trás. E vamos colocar uma transparência nessa texturinha aí, para não ficar tão forte, né? Para dar só aquele leve granuladinho da arte no fundo. Um pouquinho menos, aqui. Dá um Ctrl C se sumir. O que mais tem aqui? Um gradiente ali no fundo. Então, vamos buscar esse gradiente, esse aqui. Gravem esse nome ou anotem onde tem um print aqui da tela, tá? Vou usar esse aqui. Então, vou descer um pouquinho mais. Vou clicar nele. Vou ampliar esse gradiente aqui. Vou centralizar. E vou alterar essas cores, tá? Aí, as cores aqui vocês podem ir escolhendo conforme vocês preferirem. Deixa eu pôr um outro rosa. Aqui. Pronto. Eu vou deixar um pouquinho mais transparente para não ficar tão forte. E vou enviar para trás. Para ficar atrás dessas letras, atrás da palavra Canva. E aqui embaixo tem um gradiente. Ctrl C, Ctrl V. Ops. Aqui, ó. Aqui tem um gradiente, ó. Se eu arrastar, vocês vão ver que tem um gradiente, tá? Eu vou pesquisar ele aqui nos meus elementos curtidos, que vai facilitar para vocês anotarem. É esse aqui, ó. Esse verdinho. Anotem esse nome aqui. Ou deem um print da tela para conseguir utilizar. Então, vou clicar nele para jogar em cima da minha arte. Vou fazer o ajuste para ficar mais alinhado. Vou descer. E vou trocar de cor aqui, ó. Então, vocês podem escolher a cor que vocês preferirem, tá? Vou deixar um pouco mais suave. E vou entortar um pouquinho mais para a direita aqui. Assim. E tá pronto. Ó, vou dar o play para mostrar para vocês a primeira arte que eu tinha feito lá na enquete. E vou mostrar aqui a segunda para vocês. Olha que legal. Vocês podem fazer com o nome da empresa de vocês, com o nome de vocês. Fica super divertido, animado. E tenho certeza que todo mundo vai adorar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijão. Até a próxima. Tchau, tchau.